A Maria Isabel se formou em jornalismo recentemente e para fazer os dois últimos anos da graduação precisou do fundo de financiamento estudantil, o FIES, e financiou 50% das mensalidades do curso que só vai pagar daqui a um ano e meio. A mensalidade da instituição era muito cara e eu não tinha essa condição para fazer o pagamento então eu decidi optar pelo FIES, que também me ajudou principalmente porque eu tinha outros recursos para pagar na faculdade, como os materiais que a gente utiliza. Os estudantes que querem se inscrever e utilizar o FIES no primeiro semestre de 2017 precisam ficar atentos aos prazos desse processo seletivo, que deve começar no final de janeiro. O programa é gerenciado pelo Ministério da Educação e feito exclusivamente pela internet por meio do site cisfiesportal.mec.gov.br. Para se inscrever no FIES é preciso. O graduando deve ter feito o Enem a partir de 2010 e ter alcançado a média igual ou maior do que 450 pontos nas provas. E nem pode ter tirado nota zero na redação. A renda bruta da família por mês precisa ser comprovada. O valor aprovado é de até 3 salários mínimos por pessoa. E o FIES 2017 traz uma novidade positiva. O governo ampliou a área de atuação, que antes nós tínhamos cursos na área de saúde e engenharia e também na área de licenciatura. E agora o governo ampliou também para a área de ciência da computação. De acordo com os dados do IBGE, apenas 16% dos trabalhadores brasileiros têm ensino superior completo. O diretor de planejamento explica que o FIES contribui para que esses números possam melhorar. Isso é importante para a qualidade de vida do aluno e também para o país, o desenvolvimento socioeconômico do país.